Danete creme de avelã e Danete docinho de morango. Será que é bom? Olá, ventureros! Eu sou a Erika. E eu sou a Xelie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nós fizemos uma pesquisa, se vocês queriam ou não ver, nós experimentando coisas de mercado, coisas diferentes, e mostrando tudo aqui pra vocês. E eis que a maioria votou que sim, nós criamos aqui um quadro no nosso canal chamado Será que é bom? Nós vamos experimentar e avaliar se o preço é bom, se a embalagem é boa, e o principal, se o sabor é bom ou não. E aí, tá curioso pra ver tudo isso? Então, vem com a gente! Pessoal, nós estamos aqui com os novos sabores de Danete, docinho de morango e creme de avelã. Ótimo! Bom saber que eu tô super ansiosa pra experimentar tudo isso, gente. Danete já comendo aquele chocolate preto e chocolate branco. Pra mim foi uma super novidade. Agora, a promessa aqui é grande, né? Porque creme de avelã, até que dá pra fazer a coisinha mais pro Nutella. Agora, docinho de morango. Isso aqui deve ser difícil, né? É, eu também acho, porque isso aqui é o famoso bicho de pé, né? Exato! Eles gostam assim, tipo brigadeiro, sabe? Só que de morango. Eu acho que assim, será que vai ter mais uma coisa pra um quick, um sabor assim? Será? Porque parece que tudo que é essas coisinhas aqui de morango tem sabor. É verdade, é tudo bem sabor. Agora o preço desses aqui, né? R$4,99 cada cartelinha dessa. Com duas, né? R$2,50 a unidade desse daqui. Agora queremos saber se vale o preço, se não vale. Bora experimentar então e ver se é bom? Bora comer! Já que a gente tá achando então que aquele ali vai ter mais um gostinho de Nutella, alguma coisa, vamos pro que mais surpreende, porque depois o chocolate vai tirar o sabor desse daí, eu acho. Ah, é verdade, né? Então docinho de morango, é com você. Vamos lá! Olhando assim de longe, tá parecendo um danoninho grande, não tá? Ah, é verdade, só que mais mole, né? Vocês podem ver, ó, que ele é bem mais molinho, só que quando passa a colher, gente, é muito cremoso, sério. Olha isso. Eu não sei se vocês fazem isso também. Ah, todo mundo. É universal fazer isso aí, né? E olha, vou falar, viu? Parece, parece que é gostoso. Mas, você tava soprando? Ah, não parecia que ela tava soprando, hein, minha filha? Não! Assim que a gente abriu, a gente sentiu o cheiro de... Quick, né? Quick. Não é só cheiro, não. Eu achei o sabor bem controlado, viu? Lembra o Quick, não tem como, cara. Quem já tomou o Quick na vida, compara o Quick com muita coisa. Mas, não é aquela coisa, assim, açucarada, sabe? Então. Ele é... Mas, eu achei meio ralinho, viu? Eu não achei muito consistente, não. Sabe o que me lembra? Ele me lembra um mousse de morango. Ah, eu achei... Só que mais molinho, ó. Vocês podem ver. Até cai, né? Não, eu achei que, pra mim, não... Sério? É. Assim, achei gostosinho, mas achei que faltou alguma coisa. Não é um Danone consistente, igual o Danone, mas também não é um Danone novo, né? É, porque... Não sei, faltou alguma coisa e eu tô aqui procurando. Mas tá ok. Tá ok. Eu gostei. Não tá assim, não é surpreendente. Mas é gostoso. Não chega a ser um Quick enjoativo. Então, pra mim, acho que tá diferente por isso. Então, bora experimentar o outro? Vamos ver. Vamos ver. Que é melhor que esse? Agora, chocolate, hein, meu povo. Chocolate... É só ele. É comigo mesmo. Eita, nóis. Vamos ver, então, aqui, ó. Vou abrir pra vocês verem. E olha só. Parece um chocolate derretido. É que o da NET, né, ele é... Pra mim, ele é o melhor na questão de chocolate. Esse chocolate de, tipo, moçozinho, né? Pra comer, como o Danone. É, eles são os melhores. Então, esse daqui, eu acredito que eles não erraram. Mas tem que ter o sabor de Nutella, porque é isso que eles meio que prometem, né? Tem que ter. Agora, vamos ver a consistência, o que a gente acha. A consistência desse daqui, você já percebe que ele é um pouquinho mais grossinho. Tá mais pra um da NET mesmo, tradicional dele. É, verdade. E agora, o papelzinho desse aqui vai ficar pra mim. Claro que você não é boba, nem nada, né? Vamos experimentar isso aqui e ver, porque eu gostei já da consistência. Acho que é bem parecido com o da NET tradicional, né? Tem cheiro de avelã. Lembra vagamente um pouquinho de Nutella, né? Que é o creme de avelã, né? Todo mundo associa com Nutella, não tem jeito. É. Mesma coisa do docinho de morango ali, do bicho de pé. Ele é bem suave, não é muito doce. Ele tem uma consistência um pouquinho mais grossa do que o outro, né? Na minha opinião, esse daqui é mais gostoso do que aquele. Mas, esse daqui, em relação ao da NET mesmo, o da NET original, lá de chocolate, é mais gostoso, né? Mas, gente, eu não curti esse, não. Não? Não. Gostou mais do bicho de pé? Gostei de morango. Tem mais do bicho de... Do morango, né? Docinho de morango. Porque parece que tem gosto de plástico. Plástico? Aquela, já comi plástico. Eu acho que aqui tá tentando ter um saborzinho, assim, do Nutella. Mas não tá rolando, né? Não tá. Não curti, não. Não compro. Não compra? Não, não dá. Não, eu também vou ser muito sincera. A gente é sempre muito sincera aqui com vocês, né? Compro da NET original, do preto e do branco. Mas não compro mais esses sabores especiais aqui, de verdade. Sério? Nem um dos dois? Nem um dos dois. Eu não sei do docinho de morango. Não, não dá nenhum. Mas os outros originais são bem melhores. Agora a gente vai fazer aquela tradicional, misturada nossa. Pega o docinho de morango. Claro que sim. Vamos ver o que vai rolar aqui. Fica bonito, hein? Ó. Agora nós vamos... Parece um ioiô, né? Parece um ioiô. Vou mostrar pra vocês. Dá pra ver. Ó. Isso aqui é o seguinte. É a parte do quadro no qual a gente fala se daria certo ou não se eles misturassem os dois e tivesse feito um sabor só, né? Gostou? Nossa, eu gostei. Eu pra mim não gostei. Não daria certo, não. Agora vamos fazer a nossa avaliação do que achamos no geral sobre as novas edições da Danete. Vou começar pela embalagem. Embalagem o que, gente? De verdade. Nada de anormal. Nada de muito surpreendente. Só mudou uma corzinha aí. Pra mim, então o que? Vai ficar diferente. Então, já era. Então, é 10, né? É, 10. Embalagem 10. Embalagem 10, que eu já gosto da embalagem do Danete. É super clean. O objetivo é isso. Agora o preço. Ih, bolêmica em casa. Bolêmica. Eu achei caro. Eu achei caro também. 2,99 por dois negocinhos desses, gente, nem é gostoso. Eu achei muito caro. Eu acho que eles poderiam ter feito aquela promoção de lançamento. É, é verdade. Mas eu acho que talvez eles não fizeram, que é pra se não sair também, já vende lá. Não fica no prejuízo, né? Mas poderia ter feito lá uns 2,99 aí pra uma edição de lançamento, alguma coisa assim. Achei caro. Então, o preço eu vou colocar 4. Eu coloco 5. É, você ainda chata na média. Não chata na média, assim, é porque é Danete, né? Tem marca, tem nota, tem tudo isso. Então, eu tô levando em consideração. Tem gente que fala Danete e tem gente que fala Danete. Deixa aí nos comentários como é que você fala, como é que você chama esse Danone aqui. E o último quesito, então, hein? Sabor. Sabor. E aí, o que você achou? Você acha que a gente faz avaliação geral pros dois? Dá uma nota pros dois ou dá uma nota individual? Não dá uma nota individual pra ser mais justo, né? Tá. A nota individual, esse daqui, gente, creme de avelã, eu vou dar 3. Porque eu não gostei mesmo, nem um pouco. Certo. E o docinho de morango é o docinho, tá na média. Eu até que gostei do saborzinho do quick. Como eu gosto muito de doce, pra mim, dos dois, esse daqui foi o mais doce. Esse, pra mim, é 7. Nossa! 7. Esse aqui é 3, cara. É 3. É 3, porque me fez pensar que eu poderia ter gosto de Danone, no final, não era nem Danone, nem Quick, nem nada. Eu fui isso mesmo. Então, é 3 e é 7. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa aquele super like. Se inscreve aqui no canal, pra fortalecer ainda mais a nossa comunidade de amigos. Um super beijo nosso e até o próximo. Tchau!